Oi gente, essa é a Anny. Esse é o Rudi. E você está no apartamento 108. E isso aqui ó, é a nossa máquina. De café expresso. Latíssima. Pro. Vamos abrir essa agulhaça. É a primeira vez que a gente comprou na loja virtual da Kamikado. Kamikado. Eu tava pesquisando os valores dessa máquina. Era o mais em conta no momento. Tinha valor de frete? O frete foi gratuito. Eu não tive muito medo de comprar na loja virtual, porque eu fui lá olhar no Ibite. E eles estavam com a classificação ouro. De ótima loja. Ah, comprar né? Então. Não demorou pra chegar. O prazo pra entrega era 10 dias úteis. Demorou aí em torno de uns 6, 7 dias úteis depois que aprovou o pagamento. Tem uma reclamação pra fazer da loja virtual da Kamikado. Porque eles não tem um acompanhamento da entrega muito bom assim. Você compra. Igual lá eu comprei. Daí aparecia status aguardando o pagamento. Pagamos. Status pedido aprovado. E só. Nunca mais apareceu mais nada. Eu não sabia onde o produto tava. Se já tinha sido expedido. Se já tinha sido postado. Não tinha nenhum número de rastreio. Não tinha como saber o que tava acontecendo. Mandei um e-mail pra eles. Eles me deram um retorno com um link de uma transportadora. Entrei na transportadora. Eu coloquei lá meu nome. Meu CPF. E apareceu lá o passo a passo da entrega do produto. Mas se eu não tivesse mandado esse e-mail eu não saberia onde tava o produto. E ele ia chegar na surpresa. Então vamos logo para o que interessa. Olha em mim. Meu Deus. Nossa. Nossa. Plástico bolho. Tamanho família. Não será? Não será? Existe um novo bom Jesus? Meu Deus. Todo mundo que entrou na sala pelo que é. Mais um. Filho de fora. Porrada e bomba. Porrada e bomba. De caixa abineta. É caixa dentro da caixa. Orra que caixão. Nossa meu irmão. Quanto pó. Meu Deus. Na moral. Olha isso. Eles tiraram da onda essa caixa. Tá. Do depósito. Já vamos ter que trocar por que tá velha. Orra. É um lego essa bagagem. Ou. Tem aqui outro. Um laço de presente. Desculpa o Fércio. Eu estava preparando para você. Ai. Os caras estão querendo que eu compre mais coisas. Oferta boazinha de 150 cápsulas. Ganha um porta cápsulas. Mas tem que pagar os 255 reais. Menu. Nossa esse menu é... É rico em. Papel de rico. Nossa. Nossa que chiqueza. Porra. Cofe na linha. Café em. São os tipos de café. A intensidade de um café não depende do nível da cafeína. Nossa. A intensidade de um café depende de quem está tomando. Nossa. Filosófico. Mais machinho. Só o manual. Que bonito. Manual de instruções. Nossa. É muito tapete. Eita. Eita. Olha o indicador. Lucas. Você pode saber se você está grávido enquanto você faz café. Rudy vai. O que você tem que fazer? Tem que mijar nisso? Tem que mijar nisso? Sim. Onde vai? Mas é onde meu irmão? Tem uma bandeja de isopor. Faz um cabo. Meu que bonito. Oh veio cápsulas. Sample 1. Not level of love. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 cápsulas. Isso. Agora vou colocar na bancada. Cuidado pelo amor de Deus. A gente vem brilhando. Só veio uma shake. Uma shake. Uma shake. Uma shake. Uma shake. Uma shake. Aquele que os caras bombadão da academia vão fazendo. Isso é estranho, né? É. Ih. Ó. É a parte que coloca leite. Pra fazer borbulhas de amor. Putz grila. Muito maravilhosa. Olha só. Que beleza. Eu namorei tanto essa máquina. Antes de comprar. Que eu acho que eu já sei usar. Não preciso do manual. Você sempre encaixa as coisas. E o que serve. E o que funciona. É verdade que ela não fura as cápsulas? A cápsula tem que vir furada, é isso? Não, ela fura. Eu ouvia muitas pessoas falando sobre isso. Ela fura, ela fura. Você só coloca cápsula aqui, ó. Também tem o formato certinho, né, cara? Você coloca. E fecha. Por trás é lindo, hein? Aqui o que? É a água? Aqui a água. Ah, vamos descobrindo, né, galera? Ela tem aqui, ó. Pra fazer o café maior e pra fazer o menor. Ela tem um display touch. Que é bem legal. E ela é desse aço escovado, assim, que é no estilo de nossos outros elétrons. A gente vai experimentar ela agora? Ou vamos primeiro instalar? Ah, vamos experimentar. Vamos fazer um cafezinho, né? Vamos ver no manual qual que é o primeiro procedimento. Se tem que passar uma água, como que é. Alguma coisa que você tem que fazer, provavelmente. E aí vamos preparar o primeiro cafezinho pra vocês verem. Depois a gente volta com o review pra mostrar o que ela faz, o que ela não faz. Mas tá aí o unboxing, ó. Ela é... A embalagem review, ela vem muito papel. Muitos menus e tem a coisa da garantia e tá tudo ali. Aqui ela é só essa unidade aqui principal. A parte do leite que é... É removível. E é tomada. Não tem muito... Aquela... Aquele padrão 20 amperes, que é mais gordo aqui, ó. Padrão... Gordo. Tadão gordo. E essa nossa é 127 volts. O que é uma coisa ruim, porque quando eu fui pesquisar, sempre a 220 era mais barata. Essa é a nossa unboxing. Muito obrigado por ter assistido. Se vocês gostaram, clica no joinha. Se não gostou, fazer o quê? Vamos colocar ela no cantinho do café pra ver como que ela fica? Vamos. Só pra fazer... Na real, a gente precisa arrumar, porque tá um pouco bagunçado aqui, ó. Olha que bagunça deliciosa. É, a bagunça é boa. Olha a bagunça. Olha que bagunça deliciosa. A gente vai arrumar ela aqui e aí depois num outro vídeo. E as principais funções, como que funciona e o que a gente achou dela. Agora, a gente vai colocar ela num lugar e simular. Isso. Simular onde ela vai ficar. Isso aí. Por quê, meus queridos? Nós não fizemos ainda a tomada que ela precisa pra ela. Mas a gente vai dar um jeito. A gente já descobriu que tem como e vai rolar. Ela vai ficar no seu cantinho. É, espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreve e... Comenta aqui embaixo. Falou, galera. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.